A partir de agora, o jornalismo com credibilidade e responsabilidade. Polícia, previsão do tempo, flashes ao vivo da nossa unidade móvel. Política e entrevistas, está entrando no ar, ao vivo, para todo o Brasil. Programa Boca do Clube, com B de Paula, editorial. Campo Grande, é uma cidade pacata? Somos sim, uma cidade pequena, que não chega a um milhão de habitantes. Aqui as pessoas ainda se conhecem por nome e sobrenome. Aqui, ainda temos as famílias tradicionais. Aqui a vida ainda é pacata. Aqui, não há pressa. Mas estamos numa mudança rápida e a cidade está, aos poucos, perdendo as características de uma cidade pequena, de uma cidade pacata. Ontem, um crime bárbaro, um crime dantesco, foi descoberto pela polícia, que vinha desde este sábado, investigando o paradeiro do chargista, Marco Antônio Borges, de 54 anos. Ele havia saído sábado de sua casa para ir à residência da namorada, da massoterapeuta da Clarice Silvestre. Tudo indica. E a polícia está investigando isso. Entre Marcos e Clarice, havia um relacionamento que estava estremecido, conturbado. Porque Marco Antônio, um homem pacato, um dos grandes chargistas da imprensa diária e quinzenal, não se dava bem com o filho da namorada. É o que dizem. Havia algo, algum estremecimento entre ele e o filho dela. Dizem que isso ficou claro numa postagem feita no Facebook. Marco, o chargista, saiu de casa no sábado, dia 21, indo para a casa de Clarice. E nunca, nunca mais foi visto. Ele sumiu. E isso não era o costume dele. Marco morava com seus pais, pessoas idosas. E não iria deixar os pais preocupados e sem notícias. Mas, desta vez, Marco Antônio havia mesmo sumido. Manhã de domingo, e nada do Marco Antônio. Ele não havia dado notícias. E todo mundo começou a se preocupar. Algo de ruim poderia estar acontecendo com Marco. Afinal, ele não era acostumado a sair sem dar notícias. Manhã de segunda-feira, e a agonia da procura pelo Marco Antônio continuou. Onde estaria o Marco Antônio? O jornal onde ele trabalhava publicou na capa uma foto dele pedindo notícias sobre o seu paradeiro. Antônio, ontem aqui no programa, alertamos sobre o seu desaparecimento, o sumiço do Marco Antônio. E até pedimos para quem soubesse ou pudesse ajudar, que ligasse para o 190. A Polícia Civil, a Delegacia de Homicídios, chefiada pelo delegado doutor Delano, continuava ouvindo pessoas investigando e diligenciando. Ontem à tarde, a notícia que ninguém queria ouvir, ninguém queria acreditar. Marco Antônio, o chargista, estava morto. O caso do desaparecimento ganhou contornos indesejáveis, trágicos. O crime começou a ser desvendado a partir da pressão da imprensa, jornal, rádio, televisão e sites. E eis que chega a notícia que ninguém queria, ninguém queria acreditar. Em São Gabriel do Oeste, na polícia militar daquela cidade, o dia seguia com as ocorrências triviais da cidade, até que adentra a porta do local uma mulher vistosa, com olheiras, demonstrando cansaço, que pede para falar, para desabafar com alguém. Era a maçoterapeuta Clarice Silvestre. Ela queria confessar algo e desabou quando começou a falar sobre o crime. Disse ela, eu matei uma pessoa, eu matei o chargista, eu matei o meu namorado, o Marco Antônio Borges, em Campo Grande. Marco Antônio Borges, que todos estavam procurando desde sábado, estava morrido. O impacto da notícia continuou. Clarice começou a dar detalhes. Eu matei, mas eu também esquartejei o Marco Antônio, disse ela, desabando em lágrimas. Uma declaração inacreditável. Uma narrativa medonha, dantesca. Disse a Clarice, eu matei o Marco Antônio, piquei o seu corpo em pedaços, coloquei dentro de malas e larguei o corpo numa casa abandonada no Jardim Tarumã. As malas larguei em meio a um matagal da casa abandonada e toquei fogo na macega. E a narrativa medonha da Clarice continuou. Fui a casa de um filho que mora em Campo Grande me despedir dele. Depois, eu fui a Coxim, onde tenho duas filhas, me despedir delas. E aqui estou para confessar e assumir a minha culpa. Uma confissão fria. Um crime premeditado com requintes de terror. O chamado crime da mala que ontem movimentou os meios policiais em nossa capital. Imediatamente, a delegacia de homicídios de Campo Grande, onde a equipe do doutor Delano estava trabalhando no caso, foi comunicada. De fato, Clarice estava dizendo a verdade. No local, na casa abandonada, a polícia encontrou os pedaços do corpo nas malas e sinal de fogo ao redor no quintal da casa abandonada. Uma cena inenarrável para a vizinhança, mas para a polícia e para os parentes de Marco Antônio, o fim de uma busca, que começou no sábado e terminou no início da tarde de ontem. Uma história fantasmagórica. Um fato inacreditável e amedrontador que começa a ser esclarecido através da equipe do doutor Delano, delegado-chefe da homicídios nesta capital. Agora começa uma segunda etapa com questões que precisam ser respondidas. Clarice, a massoterapeuta assassina, agiu sozinha? E se agiu, por quais razões ela teria ido despedir do filho e das filhas quando ela poderia ter assumido aqui mesmo o bárbaro crime que praticou? Existem questões a serem esclarecidas. Clarice, a massoterapeuta que matou e esquartejou o namorado, de fato agiu sozinha? Como ela praticou o crime? Clarice, parece incrível que ela tenha feito um crime tão bárbaro sem a ajuda de pelo menos mais de uma pessoa. Clarice, a assassina fez tudo sozinha ou tinha mais alguém na cena do crime? Clarice Silvestre. Aparentemente uma mulher pacata e trabalhadora. E por qual motivo ela teria tentado esconder o corpo? E por qual motivo ela teria feito isso? Esse é mais um caso da cidade grande. Um crime da mala. Um caso que não acaba por aqui até que todas as perguntas sejam respondidas. Bom dia. Bom dia para você que é justo e que é honesto. Bom dia. Música Música Chegou a hora, chame a família Vamos cantar e sorrir Com muita informação e alegria Verde e Paula, vem aí Verde 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 Paula Alô amigos, muito bom dia no ar, no seu carro No seu ônibus, na sua casa, na sua fazenda, na sua chacra No seu estabelecimento comercial, aonde quer que você esteja Está começando mais uma edição do nosso programa Boca do Povo Com a lei, ao lado do povo e por toda parte Bom dia, pra você que é justo e que é honesto Bom dia Difusora Olha, são 7 horas e 16 minutos Em nome de Max Martelinho de Ouro Telefone 99985 9443 Repito 99985 9443 Com o professor Diogo Ajala Está no ar A palavra amiga Muito bom dia Bem bom dia a todos Acredite e lute Às vezes pensamos em desistir de algo Que queremos porque essas coisas possam ser difíceis Terem obstáculos, mas a vida é feita de superações e também de conquistas No meio de cada conquista Vêm as decepções, as brigas, os problemas, as dores e o sofrimento Mas é necessário passar por todos esses obstáculos Seja forte e enfrente os seus problemas porque abandoná-los não vai resolver em nada E não se esqueça que a fraqueza é a desculpa dos covardes Bom dia Difusora Olha, já são 7 horas e 17 minutos Olha a capa do jornal O Estado Não é? É... Pessoal de luto O Marco Antônio trabalhava no jornal O Estado E na revista O Consumidor Muito bom Bom, são 7 horas e 18 minutos Em Terenos Cidade de povo honesto É, o pessoal de lá é honesto Ele vende, o voto e entrega É muito honesto Cidade dos eleitores mais honestos do Brasil Chegando uma denúncia Do candidato a prefeito O Saci, todo mundo conhece Em Terenos as coisas são tão destrambelhadas Que o prefeito era o barraco E o vereador, eterno vereador de lá É branco, tem duas pernas E chama Saci Tá tudo errado Tá tudo errado Mandou o seguinte áudio Põe aí no ar, GG Por favor Vamos lá Ô B Boa noite É o Saci Você sabe que eu disputei uma eleição aqui pra prefeito E eu fiz uma carreata na sexta-feira aqui E eu ganhava a eleição Aí Eles fizeram a compração de voto aqui em Terenos E eu desconfiei muito das urnas também Eu vou te mandar aí um vídeo Presta atenção nesse vídeo aí Como é que o candidato sabe Que ia ter tantos votos naquela urna Tá ok? Um abraço 7 horas e 19 minutos Isso não é choro de perdedor não Isso precisa ser investigado Disseram que um figurão Esteve em Terenos Na sexta-feira à noite Foi embora no sábado da manhã Virou a eleição Elegeu um prefeito que nem mora na cidade Isso é muito sério Não queremos dizer que exista algo errado Porque não pegaram nada Engraçado é esse também Que nunca pegam Não é? Mas tem Tem aí as imagens ou não tem? Meu Deus do céu As coisas aqui O Gegê O dia que ele não encarna O espírito no corpo É difícil É O O O O Depois eu vou mostrar pra vocês Isso daí Mas eu Olha Recebi um convite aqui Pra ele Deixa eu ver Isso daqui aparece ou não? Rei da costela Olha aí Vai inaugurar Isso é tudo Tudo ao contrário Esse negócio aqui Rei da costela Olha aí Tá aí Vai inaugurar Dizendo que o Chope Dizendo que o Chope A costela é por nossa conta E o Chope será rateado Opa Dia 27 Sexta-feira 19h30 Na rua Miguel Seba 148 Na Mata do Jacinta É meu vizinho lá Nossa região Nossa região Tá bom Tá bom Legal Foco em mim aí Seu índio Ah Índio Índio hoje não acordou Foco 2 Traz um copo d'água lá Pra jogar na cabeça do índio Pra ver se ele é Água fria Bom Esse aí Bê Tem dois vídeos lá Que o Saci mandou Manda Põe no ar Põe metade Põe um Põe sei lá Rapaz Mas que Caramba Parece que a coisa aqui não funciona Não, não, não Por áudio não adianta Eu quero imagens Isso Olha aí Terenos Olha Não importa Põe no ar Quem tá assistindo aí Vocês estão parecendo o cara que vai 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 Tem inauguração do circo Chega lá O circo pegou fogo Não vou falar nada Porque o circo pegou fogo Faz a notícia do circo Aí ó Aí ó O prefeito que nem mora lá em Terenos Feliz da vida Cantou a bola Falou Olha Vou explodir de volta nessa urma aqui ó Olha aí Olha aí Explodindo de volta Tem mais ainda Tem mais imagens Tem Aí ó Olha aí Olha aí a coisa aparecendo Tem mais Olha aí Olha aí Gente Justiça federal Precisa Precisa baixar em Terenos Polícia federal Porque eleição É Justiça federal Polícia federal Isso tem que ser investigado Antes da posse Depois não adianta mais Essas coisas tem que ser feitas na hora Ah mas vamos deixar Depois Não Isso daí não Ou é agora Ou não é mais Tem muita denúncia Lá em Terenos Ô Gegê Opa Uma senhora Dona Nina Dona Nina 81 anos de idade Presta atenção aí 81 anos de idade Eu não sei como que ela descobriu meu telefone É fácil Bino É mais difícil não É fácil? Fácil Tá bom Eu não sei como ela descobriu meu telefone E a dona Nina E a dona Nina mandou um recado pra mim No começo do dia de ontem Põe no ar aí Põe no ar Bom dia Seu Beide Paula Eu não a conheço Mas eu ouço o seu programa E eu admiro muito Eu pego Eu fui à missa na São Francisco Domingo E eu resolvi passar lá no Lá no Na Fosso Pena E pegar a boca Como sempre eu faço, né? Daí eu pedi o seu telefone Seu zap Por isso estou te ligando Eu me chamo dona Nina Dona Nina Rosa Moro aqui no João Amorim No Caiobá No residencial João Amorim Eu tenho 81 anos Eu te admiro muito E eu resolvi fazer um pedido ao senhor Não sei se está ao seu alcance Não sei se está ao alcance Das pessoas que fazem aí A caridade no seu programa Eu estou pedindo que o senhor Vê se arruma pra mim Uma cesta base Que eu estou necessitando Dessa cesta base Eu tenho três netinhos Que moram comigo A mãe está desempregada O pai desempregados, né? E aí está tudo na luta Só, como quem diz Pegando bicos, bico E não está dando As coisas subiu muito, né? Seu Bede Paulo Subiu muito Mas eu estou pedindo Essa força pro senhor me dar Se for, bem Se eu me ajudar, tudo bem Se não for, o senhor pode falar pra mim Que não dá, não dá Porque eu acho mais a verdade Eu gosto muito da verdade, né? Eu já fui uma empregada doméstica Como o senhor diga sempre No programa Que sua mãe também, né? Então nós somos De uma área Que já foi muito sofrida Muito Apredejada Mas com a glória de Deus E a graça de Jesus Nós somos Eu ainda estou levando a minha vida Aqui na terra Ela já está com o Espírito Santo, né? Ela já é aparecida No céu Na vida eterna Então eu peço pro senhor Se o senhor me ajudar Se o senhor tiver Me ouvir esses hábitos O senhor faz favor de me retornar Só me avisando Sim ou não E eu já desde agora Eu te agradeço Te agradeço Não sei como que vão fazer Mas o senhor resolve por mim Que só o senhor e Deus Podem resolver isso por mim Tá bom? Seu beijo Paulo Um bom dia Estou acabando de assistir o senhor aqui Todos os dias assisto E eu peço a Deus Pro senhor e sua família Desde já eu agradeço Muito obrigado Legal São 7 horas e 26 minutos Como é que eu vou falar não Pra senhora Dona Nina? Uma pessoa de 81 anos de idade Ainda lutando com a vida Ajudando criar os netinhos Eu fico profundamente triste De ver esses dramas que acontecem Em nossa cidade Muito, muito triste Não é? Como é que eu vou falar não pra senhora Quando a senhora fala comigo E invoca a imagem Da minha mãe Que também era empregada doméstica Não é? Trabalhou muito Pra criar uma família de 5 filhos Porque O homem muitas vezes Abandona A família E a mulher acaba virando Mãe e pai dos filhos E ontem Ontem Eu pedi pra minha amiga Marimar Da S&S Cesta Básica Mandar Pra dona Nina Duas cestas básicas E a minha querida E a minha querida Marimar Da S&S Cesta Básica Atendeu ao nosso pedido Coloca no ar aí a foto Da 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 Isso Mandou duas belas cestas básicas Pra dona Nina Dona Nina Dona Nina querida É um Um presentinho Da S&S Cesta Básica Da minha amiga Marimar Você que é empresário Que quer Comprar cesta básica Você quer fazer um bom negócio A gente tem que prestigiar Essas pessoas Esses empresários De corações bondosos Que atende aos nossos pedidos E a S&S Cesta Básica Sempre atende aos nossos pedidos E eu sempre recomendo Porque a S&S Você pede a cesta por telefone E a Marimar Manda entregar na sua casa Onde quer que você esteja E qual é o telefone Da Marimar Anote aí 99 1 7 0 20 50 Se você quer comprar Cesta Básica Pra você Para as pessoas Que você quer bem Para os seus funcionários Anote aí 99 1 7 0 20 50 Fale com a minha amiga Marimar Ela mandou entregar as cestas E hoje de manhã Olha o agradecimento Da dona Nina Ao nosso programa Põe no ar aí O GG Por favor Muito obrigada Viu seu bem de Paula Muito obrigada Deus que te abençoe Sempre Você e sua família Que Deus te ilumine sempre Muito obrigada Foi uma maravilha Foi um agradecimento Só Deus Pagar o que você fez Pra mim Tá bom Espero que um dia Vou aí na rádio Ainda te agradecer Deixa parar Essa pandemia Um dia ainda vou aí Poder te dar Um abraço De agradecimento Ai que bom Feliz Natal Estou falando Estou falando de agora Já um feliz Natal Tá bom Um beijo Uma boa tarde Tudo de bom Que o senhor Um abraço Muito obrigado Dona Nina Fica com Deus Um abraço A senhora Saúde É o que a gente Mais deseja A todo mundo São sete e meia Ô Gegê Vamos fazer o tempo e temperatura Ah verdade Vamos Vamos Que nós esquecemos Vamos saber Se o tempo vai mudar Ontem deu até um chuvisco Tem uma nuvem Minha amiga Que ela sempre passa lá Ou passa na boca do povo Ou passa na minha casa Dá uma molhadinha E vai embora É Olha o clima Como que está lá fora Pelo vidro aqui Está bem estranho O clima está meio nuviado Está meio nuviado Diogo está quietinho Ele começa a rir Tá fora Estou fora Estou fora Ele entra na roubada Ele puxa você Fala por você Eu não vou me lascar Queima ou no queima Não Eu não vou me lascar sozinho Tá bom Com os senhores Dona Érica Fernanda Lô Dona Érica Bom dia Boi B Muito bom dia a você Bom dia a todos Que nos acompanham A quarta-feira Amanheceu bem abafada Em Campo Grande Indicando que o dia Promete ser de muito calor Em todo o estado A máxima pode chegar Até os 39 graus Em algumas regiões Em Campo Grande A máxima tarde Pode chegar até os 36 Tempo continua parcialmente nublado Com poucas nuvens Sol E muito calor Em todo o estado Segundo o IMET A umidade relativa do ar Varia entre 20 a 60% E volta ao estado de atenção Pela Organização Mundial da Saúde E os cuidados Devem ser redobrados Nestas condições Ingerir bastante água Umidificar ambiente Evitar aglomerações E redobrar atenção Com crianças e idosos Não deve chover Nas próximas duas semanas Segundo a previsão As chuvas só devem retornar Ao estado No início de dezembro Ontem à tarde O tempo fechou Em alguns bairros Da capital Caiu uma garoa Em alguns pontos Mas de forma Bem rápida Chuva significativa mesmo Só no início de dezembro Até lá Vamos sofrer com o calorão E a baixa umidade relativa do ar Agora em Campo Grande A mínima já é de 23 graus Sol brilha forte E à tarde A máxima deve chegar aos 33 Já no Pantanal do estado Máxima hoje de até 39 graus Érica Fernanda Para a Rádio Difusora Um ótimo dia a todos E até amanhã Difusora Agora no seu programa Boca do Povo Cotação Agropecuária Gabriel Borges Bom dia Bom dia BFM 101.9 Rede Sociais Difusora Hoje Quarta-feira 25 de novembro Gado Gordo Boi 270 Vaca 250 E no Vilha Gorda 270 reais Arroba Com pagamentos à vista Já o valor dos suínos Para abate De 6,80 Quilo vivo Pagos entre 7 e 21 dias Na batida do martelo Bezerro Nelor 14,40 Quilo vivo Bezerra Nelor 10,90 Vaca Boiadeira 8,70 Liza 9,30 Prenha 9,80 Boi Magro 10 E o Turuno 8,30 Quilo vivo Já o quilo das sementes de capim Decúmens 9 Mombassa 8 reais No mercado físico De preços pagos ao produtor Litro do leite tipo C 1,70 Milho 60,72 E soja 170 reais Na agenda de leilões Às 18,30 Leilão virtual de corte Do balcão de negócios Capitaliza Mais E o sexto leilão Top MS do Cavalo Crioulo Ambos com transmissão Pelo canal do Boi Vendo o seu gado Com o leiloeiro Cadastre comigo Os lotes pelo WhatsApp 99644-6588 Na página Gabriel Borges Leiloeiro Rural No Facebook E participe do leilão Difusora Pantanal Levando lucratividade ao campo Bom dia a todos E um grande abraço Sexto leilão Sexto leilão Top MS do Cavalo Crioulo Cabanha da Furna Brumado De Estanislau Siasca E convidado Estância M3 De Marcelo Moura Serão ofertados Potras e éguas domadas Éguas de cria Potras em ponto de doma E um garanhão finalista Do freio de ouro Transmissão pelo canal do Boi De 23 a 27 de novembro No programa de olho na fazenda A realização Capitaliza mais leilões Tá com o seu carro desprotegido Porque sempre achou muito caro, né? Então anota aí Saje Clube de Benefícios Só na Saje Você garante a proteção Contra roubo Furto Incêndio Perda total E colisão O pagamento pode ser feito Em 12 vezes sem juros Sem consulta Ao SP6 Serasi Sem limitar condutores Quer mais? Preços a partir de R$ 88 ao mês Saje Clube de Benefícios Estamos esperando o seu Zap A sua ligação Bem-vindo ao Clube Você está ouvindo Programa Boca do Povo Ao vivo para todo o Brasil B de Paula E eu quero lembrar a vocês Que o telefone da Saje Você pode ligar lá Pode falar com o Saúl Pode falar com o Júlio É o 991-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191-9191- atender a todas as suas necessidades. Então ligue para a SAGE, peça um orçamento sem compromisso, é o 991-9191-9191. São 7h36, que tal agora nós fazermos a nossa corrente de oração no programa de hoje? Topa? Pare o seu carro, coloque o seu copo com água onde quer que você esteja e vamos orar. Certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Oração de hoje para aqueles que sofrem, para os que estão tristes, para aqueles que se sentem ofendidos, para os doentes, para os necessitados, para os que estão em busca da verdade, para aqueles que sofrem diante da necessidade e do desamparo. Para os que buscam e acham que não te encontram, vamos todos juntos, num só pensamento, suplicar ao Senhor. Senhor Deus, perdoa-me quando eu devia orar e não orei. Perdoa-me quando eu deveria ter perdido e não me perdi. Perdoa-me quando eu deveria ter pedido perdão e não pedi. Perdoa-me quando eu devia me arrepender e não me arrependi. Perdoa-me quando eu deveria ter pedido perdão e não me arrependi. Perdoa-me quando eu deveria ter te agradecido e não te agradeci. Perdoa-me quando eu deveria te buscar e não te busquei. Perdoa-me quando te coloquei em segundo plano e tentei fazer as coisas do meu jeito. E por último, Pai, me ensina a ser quem tu queres e não quem eu quero ser. Amém. Com os senhores, o nosso querido Padre Zé Maria. Alô, Padre Zé Maria, bom dia. Muito bom dia, B. Carinhoso abraço para você, toda a sua equipe e a grande audiência. Hoje, quarta-feira, estamos celebrando três santas missas aqui no Santuário do Bom Jesus. Nove da manhã, às 14h30 e às 19h. Rezando para o povo de Deus. Venha ouvir a palavra de Deus. Venha adorar ao Pai Todo-Poderoso. A grande corrente da oração em minhas mãos está o copo com água. E que Deus, nesta hora, coloque nesta água poder para que a família seja unida. Força para que todos tenham paz, saúde e alegria. Declaramos esta bênção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Vamos participar da Agu Gida com todo amor e carinho. Notícia, credibilidade, irresponsabilidade social. Jornalismo sério, é Difusora Pantanal. Difusora Pantanal na primavera. É mais amor, é mais alegria. Difusora Pantanal. SF Carros e Caminhonetas. Autoridade em caminhonetas e SUVs. Informa a hora certa. Difusora sete e quarenta e um. Fala moçada, como é que tá mexida, gurizada? Meu nome é Sérgio Ferraz, sou proprietário da SF Carros e Caminhonetas. E tenho um recado importante pra você. Na hora de comprar ou vender sua caminhoneta ou SUV, não corra riscos desnecessários. Vem pra SF. Transparência e credibilidade em um só lugar. Nos acompanhe em nossas redes sociais e acesse o nosso site. SF Carros e Caminhonetas ponto com ponto BR. Forte abraço. SF Carros e Caminhonetas. Rua Joaquim Murtinho, vinte e um, vinte e um. E tem Angar Parque. Lá, nove 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 cinco dois três quatro sete meia. Móveis Aroeira. A Móveis Aroeira está com novidades para a criançada. Venha conhecer nossa linha de playgrounds em madeira plástica sustentável, seguras, modernas e funcionais para todas as idades e espaços. Pisos emborrachados para playgrounds e uma variedade de grama sintética decorativa e paisagismo para deixar seu espaço mais aconchegante. Traga seu filho para fazer um teste drive. Móveis Aroeira. Rua Ceará dois mil e quinhentos. Dispone meia sete três três cinco um meia cinco zero zero. Na Frutaria e Mercearia Macaúba, você encontra tudo o que precisa gastando muito pouco. Frutas, verduras e legumes fresquinhos todos os dias. Ah, e na Mercearia tem tudo para abastecer a sua casa com muita economia. Aberto todos os dias. Frutaria e Mercearia Macaúba, Avenida Carlinda Pereira Contar, no Bosque da Esperança. Venha lavar seu carro-moto com eficiência e qualidade. No Lava Jato, Rei do Jato, buscamos e levamos seu veículo. Lavagem simples, completa, higienização de ar-condicionado e muito mais. Aceitamos cartões de crédito ou débito. Aberto de segunda a sexta, das sete às dezessete horas. Avenida Onicieto Severo Monteiro. Em frente a CEMED, com 992-89-9070. Show de Prêmio Asilo São João Bosco. Mais de vinte mil reais em premiações. A sua ajuda é motivo de festa. Dia cinco de dezembro, a partir das dezoito horas, ao vivo, pelo Facebook e YouTube. Compre a sua cartela. O valor é de vinte e cinco reais. Pontos de Vento no Asilo São João Bosco. E na cidade, Bazar das Embalagens, Comida Caseira Pimenta Biquinho, Milênio Informática e Açaí Bom Paraí. Contamos com a sua ajuda. Sexto Leilão Top MS do Cavalo Crioulo. Cabanha da Furna Brumado de Estanislau Siasca. E convidado, Estância M3 de Marcelo Moura. Serão ofertados potras e éguas domadas. Éguas de cria, potras em ponto de doma. E um garanhão finalista do freio de ouro. Transmissão pelo Canal do Boi, de vinte e três a vinte e sete de novembro, no programa de Olho na Fazenda. A realização capitaliza mais leilões. Tá com o seu carro desprotegido porque sempre achou muito caro, né? Então anota aí. Saje Clube de Benefícios. Só na Saje, você garante a proteção contra roubo, furto, incêndio, perda total e colisão. O pagamento pode ser feito em doze vezes sem juros, sem consulta ou SPC e Serasa e sem limitar condutores. Quer mais? Preços a partir de oitenta e oito reais ao mês. Saje Clube de Benefícios. Estamos esperando o seu zap, a sua ligação. Bem-vindo ao clube. Difusora Pantanal. Na sua Difusora Pantanal. Primavera. É primavera. Você está o tempo todo compartilhando, dizendo o que pensa, onde está, onde quer chegar, tudo agora. Um mundo compartilhado, do qual a Demilar sempre fez parte. O que todos chamam de consórcio, ela chama de compra compartilhada. Um grupo de pessoas se une e todo mês alguém é premiado, até chegar a sua vez. São pessoas querendo junto, realizando juntos. Consórcio Compra Compartilhada. A Demilar, o investimento da sua vida. Difusora. Boca do Povo. Vinte e cinco mil exemplares para todo o estado. Distribuição gratuita há mais de vinte anos. Boca do Povo. A revista que todo mundo lê. Domingo, tem Boca do Povo na Avenida Fonçopena, no centro de Campo Grande. Distribuição gratuita. Fique bem informado. Leia a revista Boca do Povo. A revista que todo mundo lê. É primavera. Difusora Pantanal. Ligada em você. Você está ouvindo o programa Boca do Povo. Ao vivo para todo o Brasil. Verde e Paula. Legal, são sete horas e quarenta e seis minutos. E olha quem veio tomar um café comigo. Foi uma das melhores entrevistas que eu fiz durante a campanha política. E nós, todo amarrado, não podia falar que era candidato. Não podia falar o nome, não podia falar nada. Mas ele alegrou a nossa cidade. Eu estou trazendo para vocês. Eu trouxe aqui o melhor funcionário de uma farmácia que se transformou num dos homens mais bem votados para vereador em Campo Grande. Meu amigo Zé. Zé da farmácia. Bom dia, Zé. Bom dia, B. Bom dia a toda a produção aqui da Difusora Pantanal. Que legal te receber, Zé. É um prazer, rapaz. Nossa, mais uma vez aqui essa alegria toda. Eu fiquei sabendo que no dia da votação, quando estava todo mundo correndo atrás para ganhar mais um voto, você estava trabalhando na farmácia, atrás do balcão, atendendo clientes e não estava nem aí para a eleição. Verdade, Zé? A gente estava assim, né? Estava ligado na eleição, mas tinha que trabalhar, tinha que cumprir horários. A minha campanha foi durante as minhas férias, né? Não teve afastamento. Foi férias mesmo, né? Que legal. E Dona Kelly, o que ela falou? Dona Kelly é dona da farmácia que o Zé trabalha. Dona Kelly. Como é que chama a farmácia lá? É a Droga 10, a Rede Droga 10. A Rede Droga 10. Inclusive, inaugurou agora ali na Guaicurusa. Ah, eu tenho que anunciar no B de Paula, se não anunciar aqui, não vai vender mais do que já vende. Ela é mal de vaca. Ela é mal de vaca? Mas ela é, hein? A Dona Kelly. A Dona Kelly. Eu não acredito nisso. Mas sou uma grande incentivadora. Fala, Diogo. Agora que ela vai perder o Zé, agora vai ter que anunciar a vida. Ô Zé, quando você veio, eu me lembro, eu saí daqui dando risada, feliz de ter te conhecido. E nós falamos sobre o Azulzinho, né? Como é que é? Olha, diz que os homens lá na Moreninha ficaram, todo mundo lá ficou bravo comigo, é verdade? Ah, ficaram, hein, B? Por quê? Porque, assim, a gente não vê homem triste mais, na verdade, né? Aí você revela o segredo, cara. O segredo era pra revelar. Mas, Zé, o Azulinho, quando alguém toma aquilo lá, não dá batedeira no coração, o cara não fica... Não pode exagerar na dose, né? Tudo demais faz mal, né? Aham. Mas não tem grandes riscos, não. Não pode ser cardíaco, tem alguma doença. Não pode ser cardíaco? O que mais que não pode? Não, só não ser cardíaco. Aí ele acelera o batimento, né? Mas tomou, faz efeito mesmo, Zé? Depende, né? Não adianta você tomar e cruzar o braço e ficar lá, né, filho? Ô, Zé, ô, Zé, ô, Zé, você sabe de um negócio que o camarada mandou um negócio pra mim? O João Mello que me mandou isso. Falou assim, olha, tá saindo uma vacina contra a Covid da Pfizer. Eu confio nessa vacina. Se ela consegue fazer o Azulinho e ressuscitar mortos, ainda mais coronavírus ela vai matar. Se for da Pfizer é bom, conheça a marca, é excelente sim, é confiável, mas o Azulinho tem que ser dosado na medida certa, é aquela coisa, ele age a partir do estímulo, por isso que não adianta tomar e cruzar o braço e ficar lá esperando. Exatamente. Tem que bulir. Tem que... Ô, Zé, depois daquele dia que você saiu daqui, como é que o pessoal... O pessoal falava, Zé, eu vi você lá no B de Paula, aconteceu isso? Até de fora de Campo Grande, o pessoal ligava, ô, parabéns, sua entrevista maravilhosa, né, pede um abraço pro B de Paula, aquela coisa toda assim, né, maravilhoso mesmo. Você deu um... Um abraço! Deu um up na sua campanha? Deu um abraço, sabe aquela coisa assim, na campanha? Que coisa! Né, porque aí eu fiquei mais conhecido também fora da Moreninha. Que coisa! Ô, Zé, mas você agora é vereador, e agora? Agora é... É entrar lá, né, tentar fazer o melhor possível, assim, a gente sabe que tá entrando lá difícil, principalmente iniciando, assim, né, mas a gente vai com muita fé mesmo, assim, muita vontade, a gente já foi recebido por alguns companheiros que vão estar lá com a gente, né, e eles deixou sempre à vontade, assim, conta comigo, a gente vai poder te ajudar, tanto o pessoal administrativo, né, o partido, né, o Podemos, tá muito envolvido nisso também, caminhando junto com os demais vereadores, né, que a gente conseguiu fazer três, e por cento e vinte votos faríamos quatro. Nossa! Ô, 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 Zé, e quantos votos você teve? Quatro mil seiscentos e oitenta. Meu Deus, quase cinco mil votos. Eu fiquei assim... Hã? Hã? Não acreditava, né? Que coisa! Aí foi aquela... O que que mudou na tua vida isso daí? Ó, não mudou muita coisa, porque eu não sou muito apegado a coisas materiais, tipo, alguns amigos falam, pô, você tinha um salário ali de quatro a cinco mil, agora você vai ter um salário melhor. De trinta? Não sei se chega a ser trinta, né, acho que não é isso, não. Mas nunca mudou em nada, assim, aquele orgulho, aquela coisa de subir um... É, subir na cabeça. Não, não, não. Ficar metido. Não acontece comigo, não. Você não vai ficar metido. Não, não acontece comigo isso daí. Ainda vai trabalhar na farmácia? Eu já tô trabalhando no dia dezesseis, na segunda-feira, eu já tava no batente. Olha aqui. É, precisa, tá faltando funcionário, né, porque... Tá difícil, a gente não tá achando profissionais. Tá difícil arrumar funcionário. A verdade é essa. Que coisa! Porque farmácia precisa do cara chegar lá pronto já. Sim, não adianta você chegar pra aprender, né? É, a gente até dá essa oportunidade, mas precisa de um ou dois já prontinho. Aham. Ô Zé, você não tem medo de chegar lá na câmara, o pessoal, falar, não, mas é muito simples. O Zé era da farmácia, o Zé da farmácia. Vamos pegar o Zé pra nós. Vamos fazer o Zé votar no nosso candidato que quer ser presidente. Você não tem medo disso? Medo não, né? A gente tem que escutar, ouvir. Eu sou muito de escutar. Aham. Sim, porque ele é a nossa maior proteção mesmo. Você já andou lá pela casa, desviou de algumas cobrinhas, me disseram, uma pessoa ontem mandou eu te fazer a seguinte pergunta. Bem, pergunta pro Zé da farmácia se ele vai levar uma maleta com soro antiofídico. Você sabe o que é soro antiofídico? Sim! Sabe, né? O veneno contra cobras, né? Você vai levar? Não, não vai precisar não. Já escolheu o gabinete? Estivemos lá ontem, né? Até fomos bem recebidos pelo Fernando, né? Ele já deu uma prévia, assim, do que a gente vai encontrar por ali e tal, mas deixou super à vontade, que se colocando, né? A disposição também pra ajudar. Gabinetes ainda, porque agora mudou muito, né? Tá chegando uma patota bem nova lá, né? Nova. Então, tem que, não sei se tem uma prioridade para os que já estavam ali, na escolha de gabinetes, mas gabinete não importa. Onde tiver uma salinha, a gente tá ali pra atender o povo, né? O Zé, eu torço pra que você continue sendo esse homem simples que a gente gosta muito. Eu sou teu fã. Eu que agradeço. Sou teu fã. Sou mais ainda seu, né? Super à vontade aqui com vocês, todos aqui. É bom vir aqui, né? Muito bom, muito aconchegante isso daqui, né? Você foi em outras emissoras? De rádio, não. Só aqui. Só aqui. Só jornais impressos mesmo, né? Difusora? Sim. Só você abriu esse espaço pra mim, eu sou muito grato a isso, inclusive na campanha, né? Eu usei muito até você na minha campanha. É mesmo? Na foto, nós tiramos uma foto junto. Na foto, nós fizemos. Você mostrava? Foi, foi pra mídia, né? Outros bairros que eu andei por aí, o pessoal, ah, você é o gorilado B de Paula lá. É o meu cara lá. O Zé, e o que que as pessoas perguntam? Eu tenho curiosidade de saber o que as pessoas pensam em relação a nós. O que que as pessoas falam do B de Paula aí nessa... Ah, é o ícone do rádio, né? É mesmo, Zé. Aquela pessoa, assim, agradável, sempre alegre, muito, assim, generosa com as pessoas. Eles falam mesmo. Isso aí é verdade. Obrigado. Inclusive, posso mandar um abraço? Ué, você pode mandar um monte de abraço. Você agora é vereador. É, agora vamos mandar um abraço pra Campo Grande, né? Especialmente o pessoal da Morenia lá, que eles sempre comentam de você lá, né? Um abraço. Você vai lá, pede abraço. Então é isso, gente. Tá bom. Pedindo abraço pra todos. Um abraço. Um abraço do B de Paula aí, pra todos. Zé, foi um presente de Deus pra você, um cargo como esse? E o que Deus espera de você, você sabe no fundo do teu coração. Que você seja um homem feliz, continue sendo esse homem simples que você é. E quando chegar alguém bem necessitado, bem pobrezinho no seu gabinete, pode atender muito melhor do que você atenderia qualquer pessoa poderosa que agora você vai passar a conviver com elas. É tudo que eu espero de você. Com certeza. Tá bom, irmão? E é isso que eu pretendo fazer mesmo, né? Ter um olhar especial. As necessidades das pessoas, que foi isso que eu preguei na minha campanha. Aham. É cuidar dos bairros, né? Aham. E das necessidades das pessoas. A gente sente, a gente que convive com pessoas na rua, no dia a dia, a gente entende o que é. Eu já passei por necessidade, acho que muita gente já passou e sabe o que é. Aham. Às vezes você não ter uma colher de arroz pra comer. Que triste. É, isso é muito triste mesmo. Um país tão rico, né? É, num país tão rico de comida, tão barata, não se pode passar isso. Não, não. Né? Não é aceitável. Eu quero que Deus continue te abençoando, que você seja o melhor vereador, porque daqui quatro anos você vai passar pelos mesmos lugares que você passou. E você vai ter que ter a capacidade de passar e todo mundo te ver com essa alegria, com essa simplicidade sua. Viu, Zé? Com certeza. Deus abençoou com a vitória e vai abençoar com um bom trabalho mesmo, assim, voltado mesmo às pessoas mesmo, às necessidades da nossa cidade mesmo, assim. Legal. E agradecer, né? Aqueles que acreditaram, né? Que confiaram e se uneiram, porque o meu voto foi um voto, assim, dentro da família. É uma coisa sagrada mesmo, assim. Onde o chefe da família falou, aqui é Zé da farmácia e ninguém mexe. Legal. E assim foi a campanha, maravilhosa, uma campanha limpa, sem falar mal de ninguém, né? Porque não se deve mesmo falar, né? Não é o correto. E o voto veio, veio com força, né? Legal. E hoje, tendo essa oportunidade de estar agradecendo você, Bede Paula, toda a sua equipe que me acolheu aqui, participaram da minha campanha mesmo, sem saber, usei vocês, viu? Hoje eu estou revelando aqui. Tá bom. Obrigado, Zé. Eu quero agradecer. Que Deus te abençoe muito. Amém. Tá bom? Obrigado, Bede. Zé, não. Vereador Zé da farmácia. É, corrigindo. Corrigindo. Dobrando a língua. Vereador Zé da farmácia. Deus te abençoe. Que você nos represente na Câmara Municipal. Tá bom, Zé? Obrigado, Bede. Abraço a todos. Obrigado. Dá um abraço para a dona Kelly. E fala para ela, ó, o Bede Paula falou para você abrir a mão. O segredo, o segredo, o segredo, o segredo de você ter negócios que crescem, o segredo de você enriquecer, que isso daí é secundário, é você abrir a mão. Quanto mais você gasta, mais você tem. Isso é verdade. Tá bom, Zé? Obrigado, Bede. Abraço, um abraço para a tua família. Aí, Zé da farmácia. Cadê o Sérgio Cruz? Opa, tá esperando o Zé falar. O Zé da farmácia. Não, não é o Zé da farmácia. O vereador Zé da farmácia. O vereador, o senhor... Porque ele não vai mudar. Você sabe que veio na ficha para mim aqui? O empresário. Fala que é empresário, rapaz. É o Zé da farmácia. Zé da farmácia. Meu amigo, agora vereador, né? E que daqui quatro anos vai estar correndo de novo para ganhar mais votos. Vai ser assim, Bede. Direto do balcão da farmácia. Para o mundo. Para o mundo, que é isso? Vai ser assim, ó. Com a palavra, o senhor excelentíssimo, o vereador José da farmácia. Que José da farmácia? Zé da farmácia. Não pode alterar. Não pode ficar alterando as coisas. É verdade. Tá bom. Beleza. São sete e cinquenta e nove com os senhores, o nosso querido Sérgio Cruz. Alô, Sérgio, bom dia. Fala, Sérgio Cruz. Bom dia, Bede Paula. Bom dia, gente amiga. Dourados é a maior cidade do interior de Mato Grosso do Sul. É o que, com certo fanismo, chamamos de celeiro do Estado por liberar nossa produção de commodities. Eu comecei minha longa carreira de radialista em Dourados, na década de 60, com 18 anos, na Rádio Clube. Quando morei lá, o prefeito era o contador Vivaldi de Oliveira, que foi substituído por Napoleão Francisco de Souza, expedicionário da Segunda Guerra. Eu já havia me mudado quando assumiu o Totó Câmara, mas acompanhei as gestões de Jorge Antônio, Luiz Antônio, José Elias, Bras Melo, Humberto Teixeira, Laerte Tetila, Ari Artuzzi, Murilo Zawiti e Délia Razuki. Alguns razoáveis, nenhum do tamanho de Dourados, Dourados, que no lugar de estar competindo com Três Lagoas, deveria estar, sim, competindo com Campo Grande. A surpreendente eleição do vereador Alain Guedes, no dia 15 de novembro, é uma incógnita, até porque não se sabe que tipo de apito ele apita. Não custa, portanto, esperar, apostar na sorte e esperar que ele quebre a sequência de prefeitos sofríveis e seja o grande prefeito que Dourados espera há quase um século. Falei e tá falado. Berdi Paula. Alô, seu Moacir, bom dia. Bom dia, Berdi. Seu Moacir, hoje o senhor vai atender a Rosa, ela mora na Vila Progresso, ela quer um tratamento natural para TPM. Já viu mulher com TPM? Já. Já? Já. Dizem que a mulher com TPM nem o capeta pode com ela, é verdade? Fica violeta, né? Dona Rosa, o tratamento é fácil, já não tem sofrimento nenhum, a melhora vem rápida e é totalmente natural. Telefone que ela pode ligar pro senhor depois das oito, seu Moacir. É o nove, 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 três, nove, vinte e setenta e cinco. Repetindo. Nove, 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 três, nove, vinte e sete e cinco. Legal, seu Moacir, bom dia de trabalho pro senhor. Você também, Berdi Paula. Vamos falar de esportes direto de São Paulo. Alô, Juarez, bom dia. Bom dia, Ber, bom dia, amigos da Difusora Pantanal. Copa Libertadores, o Santos foi até Quito e venceu a equipe da LDU por dois a um. O Flamengo foi até Buenos Aires e acabou empatando em um a um com o Hassan. Já o Atlético Paranaense, jogando em casa, empatou com o River Plate um a um. Libertadores, que terá nesta quarta-feira, às dezoito e quinze, Delfim e Palmeiras. E às vinte e trinta, Internacional e Boca Juniors. Campeonato Brasileiro, Ceará joga contra o São Paulo às dezoito e quinze. Às vinte e trinta, Curitiba pega o Corinthians. E também às vinte e trinta, Atlético Mineiro enfrentando o Botafogo. Bem, notícia triste para esta quarta-feira. As equipes da Corumbaense e Maracajú desistiram de jogar as quartas de final do Campeonato Sumatogrossense. O Corumbaense jogaria contra a Aquidão Anense e o Maracajú enfrentaria o Águia Negra. Por hoje é só, bem, um abraço e até amanhã. Com os senhores repórter policial Marcelo Nunes. Alô, Marcelo, bom dia. Bom dia, bom dia, Beni Paula. Bom dia, amigos da Difusora. E depois de três dias, o chargista Marco Antônio Rosa Borges, de cinquenta e quatro anos, foi encontrado morto, Beni Paula. A própria namorada matou e esquartejou o corpo. Na verdade, Beni Paula, aconteceu o que o filho dele já imaginava. Na conversa que tive com o Kelvin Antônio Borges, ele me confidenciou, Beni Paula. Ele disse o seguinte, eu acredito que a mulher, a maçoterapeuta, tenha a ver com o desaparecimento do meu pai. Foi o que ele me disse, mas pediu que não falasse isso no rádio. Fato é que a maçoterapeuta Clarice Silvestre, de quarenta e quatro anos, que era a namorada da vítima, se entregou ontem à polícia assumindo que teria matado e esquartejado o corpo de Marco Antônio Borges. Ela se entregou à polícia de São Gabriel do Oeste, a 140 quilômetros da capital. Chorando, confessou que deixou o corpo em uma casa abandonada, localizada no Jardim Tarumã. Mas a pergunta é, Beni Paula, por que a namorada matou e teve de despedaçar todo o corpo? Conforme informações que obtivemos é que, um dinheiro que a vítima receberia seria a causa da morte. O valor exato não sei, mas ela tinha interesse nesse dinheiro. Não sabemos que dinheiro é esse, mas vamos descobrir ainda no decorrer do dia. Tem mais, a polícia acredita que Clarice não tenha agido sozinho. A polícia investiga qual é a participação de fato do motorista de aplicativo que ajudou a levar em três malas o corpo esquartejado na casa abandonada. Fato é o seguinte, Beni Paula, Marco Antônio Borges cuidava dos pais dele, a mãe com oitenta e um anos e o pai com oitenta e cinco anos. Morava no bairro Monte Castelo. Ele estava trabalhando no jornal O Estado e também atuava no jornal O Consumidor. Tinha um único filho e ainda tem um neto. No decorrer da nossa programação, aqui da cento e um vírgula nove, traremos mais informações com relação a este crime que chocou a população campograndense. Fato é que o delegado que conduz o caso deve conceder coletivo ainda hoje ou no máximo até amanhã para dar outras informações. Falei de polícia! Bom dia, Beni Paula! Muito bom! Chegamos ao final do nosso programa. Professor Diogo, como é que foi aí? Redes sociais, beleza? Sucesso puro. Puro? Puro. Lá em cima, audiência lá em cima. Muito obrigado. E também registrar aqui, Bê, mais um assassinato ontem, né? Ailton Larousse, de vinte e cinco anos, conhecido como BMW do PCC, foi executado no Jardim Zé Pereira. Mesmo. Segundo informações, chegaram dois homens numa motocicleta vermelha e quando chegaram na rua Eugênio Peron, ao avistarem BMW do PCC, ó, BMW do PCC já sabe qual que é a natureza do crime aí, né? É, efetuaram disparos contra ele, dois acertando no rosto e um no abdômen. O SAMU foi acionado. Ao chegar no local, a vítima já estava morta. Obrigado, professor. De nada, Bê. GG, um abraço, GG. Opa! Outro B. Índio, um abraço. Outro abraço e até amanhã. Legal. Festival de abraço. Fiquem agora com a grande audiência do rádio, nosso querido Giammar. E hoje também tem Mega, né, Bê? É, exato. Não ia falar se me cortou. Perdão, perdão. O Giam Potência. Pessoal que está em casa não entende como que é isso aqui, né? Isso aqui é uma bagunça organizada. Não, hoje tem... Isso é uma bagunça organizada. Tá bom, gente? Beijo. Amanhã, sete. Marcado. Tchau. Vamos lá. A Difusora Pantanal apresentou... Programa Boca do Povo. De volta amanhã, às sete da manhã. Programa Boca do Povo. Com Perdi Paula Difusora. Ah!